Bahia CLATO 느낌 Agora eu finalizar essa? Bora pai! Essa está brava aí Os faixas pretas estão na pista, joga o bolo de na outra, comunidade tá tranquila é só maral Booo Ê� Eu bravo O Luzabit Os faixa preta tô na pista, joga o bolo de nota Comunidade tá tranquila, só marola Com jacaré no peito e no pé eu doze mola Com jacaré no peito e no pé eu doze mola Faixa preta tô na pista, joga o bolo de nota Chama essas pussas pra sentar na minha piroca Levei ela pro baile na garupa da meiota Cabei de vestido com outro bicho e gato Às vezes marrenta, às vezes fogosa Essa beat descendo no bairro Revoada na comunidade, chamas faixa rosa Hoje tu vai subir na garupa da meiota Vou te levar pra base e vou dar o que tu gosta Andei até de calça com os nostre nos mola Do que cê olho gordo agora segura a vitória Quem tava do meu lado não me esqueça até agora Liberdade, muita fé, pajé, 10 em DM Logo cê está aqui, nós é o crime, não é o creme Nós fizemos dinheiro de uma forma diferente Na bloc é de 30 e ela quer sarrar no creme Hoje eu tenho dinheiro e dente de ouro No fim do arco-íris não vai ter pote de ouro Se for pra me vencer vou traficar o dia todo Pode até falar mal, mas eu quero é que se for Sem oportunidade vários vão fechar na boca Eu cresci com um sonho a dar uma casa pra coroa Muitos tão aí desacreditando Ou eu fico rico ou morro tentando Como comunidade tá tranquila com paz e muita calma Vou levar lá pra base ela vai dançar pelada A brisa do bocãs bateu e jogou a raba Eita porra, que pussy safada rebolando essa bunda Ela pede pra mim dar tapa Ela falou que eu tenho uma cara de canária Sou porca amiga dela, venha senta na minha cara A culpa não é minha, ela que senta na vara Eu fumando, pão do bom, ela chupando se acaba Entre quatro paredes aí sim fica safada Pé de puxão de cabelo e também tapa na raba Essa puça é muito braba, onde chega bala bala A bolsa é da gota e o vestido é da prada Mas ela tá de olho, é no chefe da quebrada O jacar é no peito e no bolso, o peixe na rada Eita porra, hoje eu tenho dinheiro e dente de ouro No fim do arco-íris não vai ter pote de ouro Se for pra me vencer, vou traficar o dia todo Pode até falar mal, mas eu quero é que se for Sem oportunidade, vários vão fechar na boca Eu cresci com o sonho, dá uma casa pra coroa Muitos tão aí, desacreditando Ou eu fico rico, ou morro tentando